O FIFA, o EAFC no caso, ele é tão sucesso, mano, dói falar isso, mas o EAFC, ele tem tanto sucesso, mano, que ele, a partir de novembro agora, a partir de dezembro, ele vai ser o único jogo de futebol que vai ser pago, irmão. Os caras não tão nem aí, foda-se, você quer jogar, tu tem que pagar 300 conto, irmão, tu tem que pagar, e é sucesso, irmão, tem os bug, tem os E, tá, mano, mas é o jogo de, dói falar, nós que somos fãs do e-futebol, nós que gostamos do e-futebol, dói falar isso, mano, mas o nosso jogo é de graça, igual muitos falam aí, o nosso jogo não precisa de plus, pra você poder jogar ele online, e o jogo que é sucesso, mano, o jogo que é, porra, sucesso mundial, você tem que pagar 300 conto pra você jogar, e no mínimo, quase 200 conto de Playstation Plus por ano. Isso, exatamente, porque o de graça não precisa. Isso, então, mano, olha isso, cara. Vai fechar de internet, tá, gente, vocês não precisam de plus, mas de internet vocês precisam, viu? Aí, é bom, mano, isso aí é você ver o nível que a Konami, mano, tá despencando. Ah, o jogo é de graça, pra você baixar, sim. O jogo é de graça pra você jogar online, se você tiver internet, decente, sim. Mas o concorrente do momento, mano, cobra num lançamento 500 conto e vende pra caralho. E vende pra caralho. Além dos 500 conto, você ainda tem que ter plans, mas quase 200 conto. E vende pra caralho. Chega lá uma cartinha do Pelé. Pelé, não, Pelé, porra. Fala aí, ô Rafa, tu que manja. Um lenda que é ruim no FIFA? Uma cartinha lenda que é ruim? Cheve Tchenko. Cheve Tchenko. Chega lá um Cheve Tchenko no FIFA, mano. Vai vender pra caralho. Enquanto a gente aqui, mano, tamo nessa. Aí o jogo é gratuito. É. Só, vocês podem continuar. Eu vou entrar na pauta aí, numa hora eu entro. Pode ficar tranquilo que o papo tá legal. O lançamento do Eiffel é no dia 5 do 12, né? Pra quem não comprou, né? Pra quem não comprou. Global, é que a gente falou global. Global. Se vocês perceberem, essa temporada do EFootball é menor. Ela é... É assim, menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Tal, eu... Aqui, olha só. É no mesmo dia, né? Do global. Eu acho que faz de propósito. Faz de propósito. Mas aí, o problema é que... É, cara. Ela estuda, porra. Ela vai cair do cavalo por três motivos. Dessa brincadeira aí. Caramba! Não, deixa eu falar, Fabião. Isso aqui, eu tô pagando pra ver. Isso aqui é uma aposta minha. Se eu errar, peraí. Ai, 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 ai. Só porque o jogo... A gente já vai ter visto a versão paga. Da galera testando. E aí, é aquilo. Muita gente vai comprar o jogo pra jogar na versão paga, vendo os criadores de conteúdo jogar. Segundo, a Strikers, ela tá fazendo um planejamento pra essas datas. Pra eles trazerem e tudo mais o jogo nessas datas. E com toda certeza, esse lançamento global deles vai ter alguma novidade, alguma exposição que vai tomar atenção dos holofotes. Aí é o que eu tava pensando aqui. É fazer uma live com o Cristiano Ronaldo jogando, um exemplo. Isso aí, querendo ou não, mano, ia ser falado no mundo todo. Então, eles podem estar pensando a parada dessa. E aí, a Konami, mais uma vez, lançar a sua versão e ficar aquilo. Irrelevante. Tipo assim, quem sabe é a galera do nicho da Konami. É o que eu brinco. Eu brinco. A bolha da Konami sabe que lançou. Mas o resto dos jogadores de futebol virtual, não. E até mesmo a galera do futebol. Por quê? Porque o nome Cristiano Ronaldo faz uma diferença. Gente, peraí rapidinho. Eu tô zoando, eu só tô zoando o meu sarcasmo aqui, viu? Cara, olha só. Eu tô zoando o meu sarcasmo. Não leve a sério. É até sobre isso que eu vou falar. O Fábio... Zodíaco, é. Fábio Zodíaco. Fábio, deixa eu te falar, mano. O EFL vai flopar em três meses que você falou aí. 15 dias, pô. Meu irmão, é sério que eu vou te falar, mano. O e-futebol tá flopado até hoje? O amigo, se o e-futebol... Se o e-futebol... Se o e-futebol... O jeito que é, irmão, tem gente que joga ele até hoje. Tu acha que o EFL vai flopar em três meses, mano? Que pariu. Olha, eu falo pra você. Se o EFL tivesse só o conteúdo da beta, só aquilo ali, só... Não vai ser. Tá com a galera jogando agora. Tá com a galera de peso jogando agora. Se fosse só aquele conteúdo da beta, ele não floparia em três meses. Ele floparia em seis meses pra tu montar um timaço ali e depois ia flopar. Se fosse aquele conteúdo só da beta. Fábio, vamos ser sinceros. Deixa de ser hater do jogo, mano. Eu também queria muito que você tivesse certo, mas não vai ser, mano. Não vai. Qual a sua plataforma, Abel? Aprenda o que é um jogo com conteúdo. Ah, é? Em qual plataforma do jogo? Qual a sua plataforma? Explica pra nós aí. Mas aí, Odé, sabe qual é o ponto? Rapidinho. Sabe qual é a diferença? O Léo vai ficar feliz na resposta. Não, é porque pra mim a diferença... A diferença é clara. A diferença é clara. Sabe o que vai rolar? A galera do EFootball, escuta o que eu tô te falando. Vai testar lá. Quando testar e muito que reclama aí, muito que reclama aí de conexão, viu que o jogo não deu lag. Você é um exemplo, Odé, você e o Léo, vocês jogaram aí a beta. Vocês tiveram algum problema de conexão? Joguei o EFL no 5G, mano. Partida lisa, cara. Você conseguiu jogar, Odé? De boas aí? Teve algum bug? Alguém? Meu amigo, meu amigo, meu amigo, o jogo sendo lançado agora de uma empresa que posso dizer que é indie, porque não é empresa... Empresa pica que não é indie. É Capcom, é EA, é a Konami, é a... Take 2. The Tesla, Take 2, é a... que faz o Assassin's Creed. A do Kojima. Ah, não, a Ubisoft. Ubisoft. Triple A é essas, porra. É que a pica é desse tamanho. O resto é tudo indie. É um jogo indie. É um jogo independente. Lógico, teve o investimento do Ronaldo, mas eles começaram isso aí até faz tempo. E outras. Rockstar. E os caras já chegaram... Rockstar é da Pay 2. Viu? E os caras já chegaram com multiplataforma. Na beta! Não só isso, Fabião. Sabe qual a mais... Os caras já chegaram... Os caras já chegaram com servidor dedicado. Na beta teste, hein? Na beta teste, meu amigo. Os caras chegaram a Konami lá de boa, nadando. Tem um nadador lá, o cara que é isso. Até hoje ele é famoso lá no país dele. Aquele que está por último nas Olimpíadas lá e nada tudo torto, quase se afoga. É a Konami. Aí vem a... A UFL está vindo assim, o strike. Na Shilov, fica desse tamanho. Eu não posso mais mostrar o bagulho aqui. Então, aí vai... Hoje, se fosse trazer para a natação olímpica... Eu não posso mais. Simplesmente. A EA, querendo ou não... Esse mesmo, doutor. Esse mesmo. Ele vai todo torto. Mano, foi uma festa. Um momento bonito das Olimpíadas. Mas é a Konami hoje. Nadou naquele jeito. Sim, não tem ninguém jogando o Mariano. Só tem eu e o Rafa jogando o Eiffel agora. E o Varelinha. É triste ver a velha geração não poder testar a parada e pedir para a gente testar. Mariano com a foto do Mickey. Aí eu vou levar a sério um maluco que está com a foto do Mickey. Porra! Porra, DR! É culpa do DR isso aí, velho. É o dupeiro do... Não, você sabe o que é mais triste? Não, sabe o que é mais triste? Eu estou respondendo um filho da puta. É o Ezo Margarida. Não, e você sabe o que... E você sabe o que é mais triste? Ao invés de um cara desse que não teve a oportunidade de testar, ter a curiosidade de ter testado, o cara prefere defecar pelos dedos, tá ligado? Prefere defecar pelos dedos. Porque isso aí, para mim, é defecar pelos dedos. Porque, você vê, eu sou jogador de cruzinha. Eu dei também. E mesmo assim, a gente se adaptou no analógico, mano. Se adaptou na marra, no analógico, tá ligado? É, você que tem que se adaptar ao jogo, não o jogo adaptar a você. É assim, não tem que... Chega um jogo novo, pá! O tiro é no... Mas podia dar desculpa, Fabião. Mas podia dar desculpa pra não jogar. Então, mas podia dar desculpa pra não jogar, mano. Podia estar metendo um louco, falar, ah, eu não jogo nem analógico, por favor, esse jogo não presta. Como assim não presta? Eu não testei, caralho. Você tem que testar, você tem que ver e outra coisa, e você conseguir se divertir no jogo. Tá ligado? Esse é o problema. Tá ligado? O problema... Mas aí, ô Fabião... Não, então você não testou, cara. Você vem falar que não teve player, pô. Você falou, como você sabe quando testei? Porque você tá falando que não tem player, pô. Então você não testou. Como que não teve player, mano? Olha a live do Léo, olha a live dos quatro aqui, mais outros que fizeram aí, mano. Você acha a partida rápida, pra caralho. Como que não tem player, mano? Você bota pra pesquisar a partida, acha a parada rápida. BR, quem mais fez? Achou, achou partida. Muita gente. Achou partida rápida. Naquela versão que a gente tinha, do Beta. Aí tinha do Beta, aí tinha do Beta, que eles liberaram a gente fazer live. naquela. Confraria. Praticamente só tinha os criadores de, alguns criadores, os criadores de conteúdo e uma galera que se inscreveu pro SuperTest. Você já achava jogo rápido. E aí, quando lança o Global, quando lança o Global, mano, aí você tem muito mais. Cara, os caras estão achando que é brincadeira. Brother, pra um jogo Beta, três, parece que foi 2,7 milhões de jogadores, cara. No mundo inteiro. E não tem player. 2,7. Aqui no Brasil. 2,7 milhões. Aqui no Brasil, Odé, isso aí até foi uma... Mas, cabe no ônibus, cabe no... É. Cabe no 9-3-1 aqui, Na entrevista. Passa aqui na porta, aqui, ó. 9-3-1, Zalmoço. com o Alexandre, ele me falou, pô. Pela. 18% dos jogadores mundiais eram brasileiros. Se liga Fabião, se liga Fabião, se liga DR, se liga. Tem que ir lá, imagina lá do... Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Se liga aí, Não tô. Eu não tô, Nico. Nico. Eu não tô, Nico. Eu tô... Eu não tô, Nico. Desculpa, eu não estou, amigo. Não é possível, não é, É por isso que eu só faço cast embriagado. Eu não faço... Cara, cara, a Konami, a Konami... Quem já assistiu aquele filme antigo lá do Arnold Schwarzenegger, O Vingador do Futuro? É a Konami, mano. Ela consegue fazer uma lavagem cerebral olha no cara que o cara tá vivendo em Marte, mas não, ele tá vivendo na Terra. Hein? Falei, a lavagem cerebral tão bem feita, tão bem feita. Cara, eu já falei, O navio aqui, ó. É, eu vi a lista lá do Titanic. Puta que pariu. e aí, 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 tipo assim, aí vem a 4.2, aí não vem algumas coisas, aí vai, galera, calma, a 4.3 vem pra arrebentar. É igual o, o Biojo colocava lá aquele bagulho da zoeira no Twitter, o rei está voltando. É, o futuro é brilhante, cara. Eu falei na casa, o futuro é brilhante. Aleluia. Não, é o pior. Sabe qual é o pior, mano? A gente tá no assunto sério aqui, né, mano? Falando do Eiffel, tal, outro falando que não tinha players, tal, aí vem o grande Nico, vocês estão preparados para o futuro. Vocês não estão, não, vocês não estão preparados. O futuro é brilhante, o futuro é brilhante, cara. Eu só lembrei, eu só lembrei daquele negócio de W da ULM. Are you ready? Não se tem liga, eu tô falando. tá assim. Os caras comemorando a troca, velho, troca de jogador, mano. Que nem vem. Os caras estão comemorando. Estão achando que vai ser online, essa porra. Troca de jogador. Vou trocar com o Joima, vou trocar. Pegar os épicos dele todinho. que não usa. Aqueles épicos que você não usa lá, faça a porra para quem usa. Eu vou colocar, ô, ô, Fabio, colocar a meta. Se tiver cinco superchat de lá na live do Léo, se ele xingar, ele perde um épico. Se ele perde um épico, Cara, tu pode ir lá e trocar com ele. Porra, cara. Não, mano. Passa pra minha conta lá, Léo. Pega lá. É uma coisa pra tu, cara. Mano, você é assustador, mano. Caralho, os caras não... Cara, eu já falei, moleque. Esse tipo de comentários, galera, por isso que os caras colocam instruções. Ou só comemorando troca, mano. Os caras, galera, eles colocam... Isso aí é o tipo de coisa que eu tenho certeza. Por isso que shampoo vem com manual de instrução. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho